Fala rapaziada, vamos embora, tá? Sem muita enrolação, Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia, respondeu a várias perguntas dos sócios do Bahia, né? Dentre as perguntas, tô aqui pegando trecho a trecho do que foi perguntado e respondido, logicamente, pelo Cadu Santoro em relação a todas essas polêmicas aí do Bahia. Primeiro, a permanência de Renato Paiva, motivos da não contratação de centroavante nessas janelas de transferências, possibilidade de trazer novos jogadores fora das janelas de transferências. Depois vem um tópico que eu vou abordar aqui nesse vídeo, o jogador Luciano Juba, o decisivo, fará parte do time? Interrogação. E ele responde a isso. Depois, por que o Bahia está com desempenho tão ruim na tabela do Campeonato Brasileiro? Depois, os torcedores podem confiar que o Bahia não será rebaixado para a Série B? Boa pergunta. Cara, parênteses rápido, tá? Eu tô aqui colocando todas essas perguntas, pergunta por pergunta, pra deixar claro que foi importante, assim, esse pronunciamento pro torcedor, porque a torcida do Bahia tá cobrando muito aí o Santoro, o Grupo City, o Renato Paiva, e pedem medidas mais enérgicas e o mais rápido possível aí pro Bahia se livrar da Série B, né? Da próxima temporada. Então, assim, as perguntas, era isso aí que a torcida queria saber de fato. Tipo assim, eles não selecionaram essas perguntas, e tem mais, tá? Daqui a pouco eu vou estender um pouquinho mais. Eles não pegaram só as perguntas mamão com açúcar. Tipo, ah, por que não contratam um centroavante nessa janela? Aí fica lá, pensando perguntas fáceis pro Santoro responder. Juba vai chegar e tal. Essas perguntas são perguntas mamão com açúcar. Pergunta que não tem muito trabalho pra responder, que não vai causar nenhum desconforto pra que Santoro se explica ali pro torcedor. Então, as perguntas que a torcida do Bahia, de fato, quer saber, a maioria tá nesse pacote aí de vídeo. Óbvio que eu não vou passar o vídeo todo, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que esse é o grande ponto. Eles tocaram ali na ferida, basicamente, ó, foram esses pontos e Santoro respondeu. Aí é que tá o ponto, né? Se você gostou das respostas de Santoro ou não, aí são outros 500. Mas as perguntas foram respondidas, pelo menos as principais que o torcedor quer saber de fato. E aí, tem outra boa pergunta. Qual é o real peso da importância do Bahia pro Grupo City? Pro City Futebol Grupo, né? Depois, por que o jogador Chaves não teve sucesso no Bahia? E aí vem as últimas três perguntas. Existe um planejamento para a equipe de transição voltar a contribuir com o desenvolvimento do Bahia e tal? Beleza? E a penúltima. Está prevista a realização de amistosos entre equipes do City Futebol Grupo durante a pré-temporada? Sei lá, um Bahia e Bolívar. O Bolívar que se classificou para a Libertadores, né? Para as quartas de final da Libertadores avançando contra o Atlético Paranaense e também o Bolívar pertence ao Grupo City, tá? Enfim, Bahia e Master City possivelmente também. Depois, a última pergunta. Como as tecnologias do City Futebol Grupo estão sendo empregadas para auxiliar no desenvolvimento do Bahia? Interrogação. Lógico. Para finalizar aqui e a gente começar a fazer um react rápido. Nem sei se vai ser um react exatamente. Mas eu não vou pegar todos esses pontos, tá, gente? Sendo bem sincero, eu não vou pegar toda um vídeo de 31 minutos, não. Vou pegar ali alguns recortes rápidos, tá? Vamos embora. Primeiro, começando pelo decisivo. Tratações, reforços. Tem uma pergunta específica sobre um atleta que é o Luciano Juba. Luciano Juba, do Esporte Recife, vem mesmo? Essa pergunta foi feita pelos sócios Levi Tito, Eli Jones, Rios Júnior, Kevin Santana Gomes, além de muitos outros. O que eu posso dizer ao torcedor, Rafa, é que sim, o Juba é um atleta do Bahia a partir de 1º de setembro. Nós, é verdade, e foi dito pela imprensa, que nós fizemos uma abordagem ao esporte no início da janela, um pouco antes do início da janela, porque a gente tinha total interesse em ter o Juba aqui, a partir de 1º de julho. Fizemos uma oferta oficial, no paralelo a isso, nos últimos 15 dias da janela, por intermédio do agente, do atleta, foi abordado o tema novamente, se a gente teria, se a gente estaria disposto a retomar com a oferta. A gente já tinha fechado a operação do ratão, que ela vem, ela ocorreu também pela lesão do Kaique, por ter tido uma lesão grave. Então, no nosso entendimento, não fazia mais o menor sentido o investimento nos últimos 15 dias da janela, sendo que a gente já tinha perdido o atleta por 45 dias. E, se a gente lembrar, lá em julho, a gente estava com Biel e Jacaré lesionados. Então, faria ainda mais sentido para a gente antecipar essa vinda. Bom, gente, todo mundo já esperava por essa resposta, né? O Carlos Eduardo Santoro, vulgo Cadu Santoro, respondeu aí, cravando e confirmando a informação que Juba é jogador do Bahia, vai chegar aí no início do próximo mês de setembro para jogar a Série A. A CBF sinalizou positivamente que Juba pode jogar, sim, a Série A com a camisa do Bahia em 2023. Juba que vem oscilando bastante aí nos últimos dois meses. ele não vem tendo uma consistência de bons jogos. Pô, aquele jogo que tá caneta, dá chapéu, mete assistência, faz gol. Faz uns dois meses que Juba já não vem assim. E aí, até se perguntou, ele até estava respondendo durante essa situação de Juba, né? Ele disse que, pô, até se tentou antecipar a chegada de Juba porque Biel estava lesionado e tal, tinha o Jacaré e tal. Mas, depois que chegou o Rafael Ratão, não fazia mais o menor sentido antecipar a chegada de Juba pagando algum valor ali que, no caso, foi os quatro milhões de reais, notícias ali veiculadas pelo GE. Então, assim, de fato, não fazia mais sentido nenhum. Era muito melhor para o Bahia investir em algum outro jogador, como eu já falei, né? O Cândido, o Ratão, não sei o quê, vai trazendo outros jogadores ali do que e espera o final de agosto para o início de setembro. No instante chega, já tá chegando. Só restam três jogos de Juba com a camisa do esporte. O Bahia não paga nada a Juba, o esporte, no caso, para antecipar a chegada dele. Espera ele chegar em setembro e, a partir daí, vai trabalhando o jogador e tal para ele se adaptar ao modelo de jogo do Renato Paiva, para se adaptar a uma nova equipe, ao novo ambiente. Juba nunca jogou em um time, assim, da Série A, além do esporte, só jogou no esporte já, né? Anos anteriores na Série A e tal, Série B. E, tirando isso, foi confiança. O time que estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a gente sabe que tem adaptação de jogador, sem dúvidas nenhuma. E aí, por todo o contexto, não fazia sentido. Juba não era o jogador que ia chegar no Bahia e ia decidir todos os jogos, ia decidir vários jogos. Não, esquece isso. Juba, hoje, não tem esse patamar de decidir vários jogos. E não. Então, não fazia muito sentido, de fato, antecipar a chegada de Juba, não. Vamos dar cumprimento aqui, tá? É um vídeo bem esplicado para a torcida do esporte barra do Bahia nesse mesmo vídeo, tá? Vamos cumprimentando aqui ao segundo trechinho da lei da coletiva, que é por que o Bahia está com desempenho tão ruim na Série A. Reforços. Um questionamento que também foi muito feito por alguns sócios. E aqui é nas pessoas de Matheus Almeida da Silva, Euvaldo Caldas e Ed Carlos Telles. A pergunta é, por que o Bahia não está numa colocação melhor, mesmo após tanto investimento? Houve erros na montagem do elenco, sobretudo no início do ano? É verdade que, como a gente disse, já na primeira entrevista, o ano zero é um ano desafiador, porque a gente, na primeira janela, 19 atletas, nessa janela, 5, mais a chegada do Juba. Então, assim, é uma quantidade, é uma mudança completa do elenco que conquistou o acesso no ano passado. E, infelizmente, a janela de transferências no Brasil, apesar de ser algo importante e uma evolução, eu ainda tenho entendimento que o período é muito longo. Então, ter quatro meses para a montagem do elenco dificulta, porque você vai terminar a montagem do elenco da primeira janela já no final do campeonato estadual. O nosso interesse era, obviamente, começar a temporada, pré-temporada, já com o elenco completo, mas impossível. E até citei, na época, o exemplo do Ademir, onde o clube que vendeu o atleta sabia do valor de mercado do jogador e que ele foi esperando até os últimos 15, 10 dias da janela. Então, o que eu posso dizer é que a gente tinha total interesse em fazer a montagem desde o início. A gente não conseguiu, na época, o exemplo do Ademir, onde o clube que vendeu o atleta sabia do valor de mercado do jogador e que ele foi esperando até os últimos 15, 10 dias da janela. Então, o que eu posso dizer é que a gente tinha total interesse em fazer a montagem desde o início. A gente não conseguiu, por esses fatores que eu comentei. Sofremos com lesões mais do que gostaríamos. E, infelizmente, o sofrer com lesões é reflexo do calendário nacional, que a gente espera que tenha um problema ainda maior o ano que vem, se a gente tiver uma competição internacional, que só vai aumentar ainda mais o número de partidas. Então, o que eu posso dizer é que a gente teve que, em julho, fazer alguns movimentos. Como eu disse na primeira entrevista, que não iríamos nos omitir se entendêssemos que precisaríamos contratar alguns atletas, algumas posições. E foi o que a gente planejou e executou nessa segunda janela. E a gente espera que, fechada essa segunda janela, com o elenco atual que a gente tem, a gente possa ter esse jogo do América como uma virada de chave. E a gente possa ter um segundo turno mais equilibrado, com menos oscilações, e atingir uma posição na tabela satisfatória para o primeiro ano do projeto. Bom, gente, essa resposta de Santoro em relação ao porquê o Bahia está mal na Série A até o momento, ela foi uma resposta muito voltada para as contratações. E, de fato, esse é um dos pontos-chave. O Bahia contratou mal no início lá da temporada, lá em janeiro, fevereiro, março. A montagem do elenco foi fraca em comparação aos valores investidos. Se o Bahia gastasse 5 milhões, 10 milhões em todos aqueles reforços e o time estivesse mal, beleza, pô, 5 milhões, 10, mas quando você gasta 60, 70, 80 milhões de reais e o time continua mal, alguma coisa está errada aí de modo geral, né? Então, assim, o elenco foi mal montado e por isso que ele focou tanto em contratações ali na resposta dele, basicamente. Agora tem outro ponto também, né, gente? Vamos ser bem sérios. O time joga mal, o time do Bahia joga mal. O time do Bahia não é muito bem treinado por Renato Paiva. É um time que, pelo elenco que tem, teoricamente não era para estar tão mal assim porque o Cuiabá é o oitavo lugar da Série A. Na medida que o Cuiabá é o oitavo lugar da Série A, que é algum daqueles casos inacreditáveis, alguma coisa está sendo feita de forma errada, que é o trabalho de Renato Paiva, que até agora não vingou, né? Vamos aguardar se vai vingar ou não. Mas o time não joga bem, né? O time não joga bem, gente. O time não joga bem com o Renato Paiva até o momento. Estão chegando os reforços aí, chegaram os reforços e tal. Ganhou do América. De fato, buscar esse jogo do América como uma possível virada de chave, mas é aquele ponto, né? Era contra o Lanterna da Série A, né? O time que só tem 10 pontos e que vai cair para a Série B, que é o caso do América Mineiro. Então, aguardar. Acho que amanhã é mais um jogo ali para a gente balizar algo, né? E fazer uma análise ainda melhor em relação até onde esse Bahia pode chegar. Se tomam 3x0 amanhã, aí já sabe, né? Agora, se ganha um jogo, aí de fato pode ser uma virada de chave. Acho que o jogo de amanhã é um jogo de possível virada de chave. Pegando como gancho essa sua última fala, a próxima pergunta tem a ver justamente com a condição na tabela. Pergunta de Ricardo Paris Orleans de Assis, William Souza Ramos e Lívia Góes e Matos. O torcedor pode confiar que o time não será rebaixado? Qual a projeção que faz para o segundo turno? Rafa, o que o torcedor pode confiar é que não vai faltar trabalho e não vem faltando trabalho por parte do elenco, da comissão técnica, da diretoria, de todo o staff do Bahia. A gente vem trabalhando, a gente entende que precisa encontrar estabilidade, a gente não está satisfeito com a colocação que a gente ocupa hoje na tabela, mas a única solução para isso é continuar trabalhando. Então, quem acompanha a semana de treino, vê o nível de esforço, de entrega dos atletas, da comissão, de todos os funcionários envolvidos. Então, o que eu posso dizer é que não vai faltar trabalho para que a gente possa sair dessa situação, que apesar de termos saído da zona de rebaixamento, ainda incomoda, não é o que a gente busca, não é o nosso objetivo. Então, é seguir trabalhando para a gente encontrar estabilidade. Perfeito. Só um parêntese rápido aqui em relação à entrega e vontade. De fato, esse grupo do Bahia, claramente, uma coisa que não falta é vontade. Joga mal, viu? Joga mal. Em vários jogos, o time joga mal. São poucos jogos na temporada, na Série A, principalmente, que você olha assim e fala, pô, esse aqui foi um bom jogo do Bahia. Que o time foi sólido defensivamente, que o time criou boas oportunidades. Velho, até agora foram 17 jogos, né? Tal. 17, 18 jogos, por volta disso. O Bahia deve ter tido, sei lá, dois, três bons jogos. Pô, que bom jogo do Bahia. Sei lá, bom jogo quando eu falo os 90 minutos, tá, gente? Não é, vamos pegar aqui 30 minutos de jogo, não. Vamos pegar aqui os 90 minutos. Tem uns três bons jogos aí do Bahia. Vai, para não ser tão, quatro jogos. Quatro bons jogos. Mesmo não apresentando muitos bons jogos, apresentando jogos bem ruins estaticamente e tecnicamente também. Não falta entrega. Esse time do Bahia corre pra caramba, velho. É impressionante como corre esse time do Bahia, pô. Todos os jogos esses caras se matam em campo. É o leão em campo. Todo mundo aí, ó. Correndo, 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 batalhando. Todo, você vê, todo jogo do Bahia esses caras saem, assim, exaustos de campo porque claramente os caras não estão corpo mole, estão de corpo mole, não querem nada, não, velho. Correndo, os caras estão se entregando mesmo. Enfim, são aquelas respostas bem, assim, pragmáticas, de modo geral. Ele não vai chegar, assim, cravando coisas, né? Não, a gente vai ficar assim na Série A, pode ter a certeza absoluta que a gente vai ficar e a gente vai, sei lá, disputar libertadores. Foram respostas bem, assim, de um modo geral, bem pragmáticas, tá? Tem todo o vídeo aí na TV Bahia. Quem quiser acompanhar, entra lá e acompanha toda as respostas de Santoro aí para o torcedor, né? Para o sócio torcedor. Bom, gente, eu queria só tocar nesses pontos aqui por enquanto. Tem depois o Real Peso da Importância do Bahia para o City Futebol Grupo. Dá para explicar isso aqui em outro vídeo depois, mas eu não vou fazer isso aqui agora, não, porque senão o vídeo vai ficar com 500 minutos, tá? Valeu, tamo junto. Abraço aí para todo mundo.